Paz amados, eu estou aqui de novo para compartilhar com você da Palavra de Deus. Quero compartilhar com você hoje um versículo que está lá em Salmo 121, versículo 1, que diz assim Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No nosso dia a dia, na nossa correria diária, nós passamos alguns sufocos, não é mesmo? Algumas tribulações, algumas situações adversas e quem sabe este é o seu caso. Quem sabe você parou aí agora e você está de fato vivendo uma situação que você não sabe nem como vai resolver. Você está olhando para um lado, olha para o outro e não vê solução. O salmista também estava nessa situação e ele disse Eleva os meus olhos para os montes, ou seja, procura o socorro em alguns lugares. De onde me virá o socorro? Mas a resposta veio ao coração dele e ele disse O meu socorro vem do Senhor. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Não importa qual seja o problema que você está passando aí no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Eleve os olhos para o Senhor. Será possível que um Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo lindo que nós vimos na natureza, Será que esse Deus não importaria com as nossas situações? Se importa. Deus se importa com você. Deus vê esse problema que você está passando. Só que muitas vezes nós não pedimos o socorro do Senhor. Nós pedimos ajuda para o parente, para o patrão, para o amigo, para o agiota, Mas esquecemos de pedir socorro para o Senhor. E ele, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, tem todo o poder para te tirar dessa situação. Então, neste momento, eu te convido a orar comigo ao Todo-Poderoso, Porque ele vai, neste momento, estender as mãos para você. Feche seus olhos, ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, A tua palavra diz, Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que eu coloco, neste momento, a vida dessa pessoa que ora comigo. Quem sabe essa pessoa está passando uma situação na sua casa, na sua família, Uma situação de enfermidade, de dívidas. Senhor, Tu és o nosso socorro. Nós entregamos os nossos problemas em Tuas mãos, Sabendo que do Senhor vem o nosso socorro. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Deus, move céus e terra para transformar essa situação em bênção, Porque o Senhor é perito em fazer milagres. Alcança essa empresa, alcança essa casa, em nome de Jesus Cristo. E traz a solução, porque Tu és a nossa solução. O Senhor é o nosso socorro. Assim te oramos, em nome de Jesus. Se você orou comigo com fé, Tenha certeza que Deus já está entrando nessa sua causa, E já está transformando a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.